Beleza galera, parte 3 então aqui no nosso quarto e vamos finalizar agora, agora sim com mais calma e tranquilidade. Vamos fazer o quarto, a gente vai precisar do que a fazer o quarto? Carpete cinza, lã cinza, laje de pedra, cama, baú, laje de quarto, cogumelo, vaso, deixa eu pegar o vaso, por enquanto isso, vamos lá. Aqui ó, vamos contar, 1, 2, 3, a partir do quarto ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora quebra na frente, 1, 2, 2, 3, assim, a gente põe a cama ali, aqui na frente a gente passa a laje, dos lados, carpete cinza, cinza, assim, beleza? Vou equipar a lã vermelha e aqui eu vou quebrar, 1, 2, 3, 4, esse quadradão aqui ó, a gente vai passar a lã vermelha. Beleza? Aqui vamos passar a lã de ter quartos, 5 lãs, aqui em cima ó, vamos passar a partir do terceiro, também a partir do terceiro. Aqui, no segundo a gente vai quebrar, vamos pôr laje lá em cima, segundo vamos quebrar pôr laje lá em cima. Aqui, aqui, vaso, cogumelo, cabeça de zumbi, beleza? Vamos aqui para os outros blocos lá então. Beleza, estou aqui, ó, pintura, placa de pressão, painel de vidro, vaso de flor, escada de carvalho, placa, porta de madeira, laje de pedra, botão. Mesmo esquema dos seus computadores ó. Ok? Bem simples aí. Colagem de pedra ó. A partir do terceiro aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Aqui pá, lã preta e 1, 2, 3, 4. Dois botões, beleza? Feito o quarto, só faltou o último detalhe aqui ó. Aqui é com a pintura. Vamos pôr uma pintura aqui. Não, não. Aquela cara do Karate, cara. Não, é essa daí. Beleza? Bom, agora por último o banheiro. Vamos fazer então o banheiro. Olha, apesar do que? É, escada de quartzo, gelo, gancho de armadilha, lã preta, funil, lã preta, moldura. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu vou passar ó, duas vezes escada de quartzo. Assim. Aqui ó, na frente dos dois do meio, vou colocá-la preta. E aqui eu vou passar assim ó. E com o bloco de quartzo, vou passar lá em cima ó. Vou tirar os morcegos. Assim. Aqui, dois ganchos de armadilha, dois funilhos. E aqui ó, detalhe pra gente fazer como se fossem gavetas. Beleza? Vou pegar rapidinho lá os outros blocos aqui. Beleza, então pra finalizar. Carpete cinza claro, botão, laje de pedra, sensor de luz solar, base de flor, painel de vídeo de cinza, alavanca e moldura. Com a laje de pedra no segundo aqui eu vou pôr dois. Assim. Beleza? Simular uma privada. Aqui um vaso. Sensor solar, dois, três, quatro. Deixar um, foca três. Passar o carpete cinza aqui. Cinza claro. Assim. Aqui ó, pôr a alavanca. Pôr pra baixo, né? Redirecionar pra baixo. E aqui o botão. E aqui por último, o painel de vídeo de cinza. Três vezes, ó. Aliás, quatro e quatro. E aqui sim, três. Beleza? E finalizado então o nosso quarto. Espero menos que vocês tenham curtido. Se você não viu o primeiro link que tá aparecendo na tela aí e também está na descrição. E se você tá vendo esse vídeo aqui pra primeira vez no canal, e tá vendo a primeira vez um vídeo meu, se inscreve no canal se já não se inscreveu. E deixa o like aí. Compartilha, adiciona os favoritos. E ajuda a divulgar aí pros seus amigos. Valeu? Estarei trazendo muitos outros tutoriais de casas e tudo mais relacionado a Minecraft. Minecraft. Valeu? É nóis, então. Vou me despedindo aqui. Valeu. E até os próximos vídeos, galera. Falou. Tchau. 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 Tchau.